E nós temos aqui o Farquay 4, tá, rodando isso aqui Eu preciso colocar dublagem nesse jogo, véi, porque... O jogo tá rodando bem pra caramba aqui, véi Vamos tocar uma pedra aqui, chamar esse trouxa pra lá E matar aí pelas costas Ó, ele escondendo o mato, cumpade, cê é doido Ele tá rodando completamente no lobo, mas... Porrada Cadê a arma dele? Vamos pilhar Agora sim, tem dois dodôni na frente, ó Vai tomar que um pouco, ó Poxa, tá atrás de mim também Vou ficar dando uma pra irmã, vambora Vou na água Woo!